A medalha Tiradentes é a mais alta comenda do poder legislativo do estado do Rio de Janeiro. Ela foi instituída com o objetivo de condecorar personalidades que se destacam no seu setor de trabalho, contribuindo para o desenvolvimento econômico, cultural e político do Brasil. O projeto concedendo a medalha Tiradentes ao comunicador e empresário Silvio Santos foi uma iniciativa do deputado Pedro Augusto, que contou com o apoio irrestrito da maioria dos senhores deputados. Assim, Silvio Santos passou a figurar no rol dos agraciados com a medalha Tiradentes concedida pela Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro. Então está aqui, e eu o recebo com muito prazer, o deputado Pedro Augusto, do estado do Rio de Janeiro. Pedro Augusto, prazer é meu, muito obrigado pela medalha, muito obrigado aos seus colegas deputados. É mais um troféu e é mais uma lembrança que eu vou colocar lá em cima. Quando você sair daqui, você vai passar lá em cima. Sim. E você vai ver com que carinho eu guardo os troféus que eu tenho conseguido nessa minha atividade profissional. Vejam que linda medalha esta, que eu vou recebendo, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A medalha Tiradentes. Eu como carioca, é a primeira. Para o maior comunicador do planeta, Silvio Santos. E você, Pedro Augusto, é deputado de ação do tempo. Há três anos. Há três anos. Você também é radialista, não é, Pedro? Sim. Um programa líder absoluto de audiência, nas tardes do Rio de Janeiro, na Rádio Tupi do Rio, né? E eu estou entregando esta medalha Tiradentes em nome de todos os cariocas que te amam, e os brasileiros também, não é? Esse auditório maravilhoso, Silvio. Bem, eu fico muito contente, mais contente, porque eu tenho recebido, na minha profissão, diversas homenagens. Mas creio que esta é a segunda ou terceira homenagem que eu recebo da cidade onde eu nasci. Aos cariocas e aos deputados que representam o povo carioca, muito obrigado pela lembrança, e fiquem certos de que ela será guardada com muito amor e com muito carinho. Obrigado a você. Obrigado, Silvio. Obrigado. E você, por favor, entrega ali para o Roque, e seja bem-vindo. Muito agradecido. Um abraço para os seus colegas, deputado. Ok. E você...